Olá a todos, bem-vindo ao canal, eu sou o mestre dedicado e hoje vamos continuar o nosso vídeo de Cube, só que dessa vez completamente focado no Condition Lab, ok? Então, antes de começarmos, se inscreva no canal, dá uma curtida e qualquer dúvida, comenta que a gente vai discutindo, ok? Vamos para o vídeo. Bom, agora vamos então para a cereja do bolo, que é o Concentration e o Enchant Condition. Vamos primeiro no Concentration, que é basicamente a mesma coisa, ele só está separando os dois defeitos, mas eles são basicamente a mesma coisa. Então vamos no Concentration primeiro. Concentrator. Aqui, ele vai controlar a parte de concentração, que é receber a condição de concentração, enquanto soltar uma magia, ele vai ficar sob efeito de concentração. Se ele receber um ataque durante o combate, o jogador vai fazer um teste de com, um teste de atributo, para ver se mantém a concentração ou perde a concentração. Então, basicamente isso, a gente vai habilitar os testes de concentração, quando estiver concentrado, ele habilitar a condição de concentração e sofrer um ataque, ele fazer um teste, vou dar o nome da condição de concentração. Concentrate. Aqui, aqui tem muito disso de nome, de tradução. Se você está usando tradução, lembra de trocar esse nome pelo nome traduzido, da condição concentração. Eu vou mostrar mais para frente que essas condições, porque a gente vai ativar elas ainda. Por enquanto, não existe, mas a gente vai deixar gravado, que a gente vai usar Concentrating, como a condição de concentração. Qual atributo que ele vai testar, que é o com, né? E qual atributo de HP que você está usando, né? Para o Health. Então, ele tem aqui o HP também. Notificação no chat. Bom, eu deixo aqui tudo, aqui já está para o padrão para a quinta edição, né? Notificar no chat para o quê? Quando você conjurar uma magia de concentração, ele vai mostrar no chat que você ativou a concentração. Você conjurou a magia e ativou a concentração. Vamos apagar as coisas. Prompt Player. Se você quer que... O prompt é ver uma tela de diálogo, né? Você quer que uma tela de diálogo apareça para o player, que precisa fazer concentração, para gerar concentração. Então, eu quero sim. Eu quero que ele faça um prompt, né? Para ele fazer, ó, você precisa fazer, ó, dá um aviso para o player que ele precisa fazer a concentração. Então, faz um prompt, sim. Automaticamente, setar o status de concentração. O que é? Quando você castar uma... Embora você ativa o Concentration aqui, que ele vai fazer o check, para, para o personagem entrar aqui, ó, vamos lá, para ele entrar aqui, vamos, para ele entrar aqui, ó, que tem a... Eu não sei se aqui tem, mas ele vai ter, futuramente, que eu, o símbolo de concentração. Não é esse, mas o efeito de concentração. Então, para quando você clicar na magia que já tem lá configurado o concentration, essa, esse efeito seja automático, você vai ativar aqui para automático, tá? Bom, aqui, é... Notifique on Double Concentration. Quer dizer que, quando você já estiver concentrado, se você quer um aviso de um... Que você está soltando uma magia, uma outra magia, que também usa concentração. Para avisar que você vai perder a concentração daquela magia primeira, pela nova, tá? Então, aqui na janela, é basicamente para falar quem que vai receber essa informação. Se é o GM, ou se é todo mundo, tá? Quando eu salvar aqui, ele vai pedir para mim ativar a segunda aba aqui, a aba do Enchant Condition. Porque tudo isso aqui funciona através das condições. Tudo isso que a gente fala condição, é justamente esses efeitos, tá? Eu não sei porque eles não mantêm tudo o mesmo nome, Mas toda vez que eu faço condições, uma condição, uma condição ligou um efeito. E o efeito tem o seu ícone de efeito, que é essa tabelinha de ícones de efeito. Tá ok? Então eu vou dar o save aqui. Tá vendo? Ele vai pedir para mim ativar o Enchant Condition, que não está ativado, porque a gente não mexeu até agora. Então eu vou pedir para ativar, porque é o que a gente vai fazer agora. Tá, ele vai dar algum, ah, prevenção dos ídios, ah, mission active defense, please control, ah, isso aí, tá. Isso aqui também é importante, eu vou, eu não vou ler aqui, mas eu vou explicar na hora da gente fazer, tá? O que que acontece, o que que é essa mensagem, tá? Não dou aqui, ele vai ativar então os Enchant Conditions, tá vendo? Já vem ativado aqui. Quando você ativa o Enchanted, aqui ele vai aparecer esse botão Condition Lab. Mas a gente já vai chegar lá, primeiro vamos configurar como ele funciona. Bom, obviamente eu quero que ele funcione, então eu vou habilitar ele. Eu quero que toda vez que aconteça alguma condição, ele mande uma mensagem para o chat, eu quero, isso aqui é legal. Que ele manda um chat para cá falando, oh, você ficou envenenado, você morreu, você ficou improne, whatever que você configurar lá. Então ele sempre vai mandar no chat para todo mundo saber que aquela condição está acontecendo. Outputs, saídas durante o combate. Eu também deixo ativo, por quê? Toda vez que começar a sua iniciativa, ele vai dar um pop-up novamente aqui no chat, com todas as suas condições ativas. Até mesmo para você lembrar qual a condição que você já tomou no meio do combate. Então toda vez que começar a sua rodada, ele vai imprimir no chat um card com todas as condições que você está ativa no momento. Todas as condições e com todos esses íconezinhos aqui também. Então além dos ícones, você tem a informação de texto. Eu acho bom, você pode achar que polui e tal, eu acho bom que lembra. Eu uso muito o chat como log, para lembrar as coisas, mas fica ao seu gosto. Eu gosto de ter isso lá, tá? Remove the full status effects. Quando eu sinalizar ele aqui, ele vai remover todos os status, todos os ícones de full do Foundry. Que são esses branquinhos aqui, tá vendo? Todos esses vêm já com Foundry por default. Então o que ele vai fazer? Ele vai remover esses daqui e vai deixar apenas os status que a gente configurar lá no Condition Lab. Que a gente vai ver daqui a um pouquinho, tá? Eles aqui, eles já estão aqui, mas... Que a gente setou. Mas aí ele vai remover esse aqui e deixar só o que a gente criou. Então só vai ter disponível os ícones que a gente criar, ok? Surprise Preventive Save Reminder é bom deixar ativo. Ele vai fazer um sinal gráfico lá no nosso Condition Lab, para lembrar a gente de salvar. É tipo um hackzinho, tá? Para lembrar a gente de salvar na outra tela, que eu vou explicar lá quando a gente for chegar lá. E salvamos aqui tudo. Então para ilustrar o que a gente fez agora, o que acontece? Toda vez que eu clicar num... Num efeito, ele vai ativar a condição. Por exemplo, um Sleep aqui, ó. Vamos ativar o Sleep, ó. Ele vai me mandar a mensagem ali no chat que eu ativei a condição de Sleep. Se eu desligar ele aqui, ele também vai dar... Remover a condição de Sleep. Eu posso também colocar aqui o Inconscience. Eu posso, como mestre, eu consigo também desativar por aqui, tá? Quando eu venho aqui, ele desativa por aqui também. Ou voltar a essa condição para o personagem. E assim vai, tá? Então é basicamente isso. O Concentration é a mesma coisa. Ele, eu acho que ele não está aqui, mas a gente vai precisar configurar o Concentration lá. Que aí vem a nossa próxima parte. Que é a parte mais legal. Vamos tirar aqui. É que provavelmente a maioria dos vídeos já explicou bastante esse Condition Lab, tá? Eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais. Para a gente ter tudo certinho, tudo configurado, tá? Na hora que clica, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Depende da máquina, ele demora um pouquinho para carregar. Não tem problema. Clicou, espera um pouquinho. Que ele carrega. Bom. De primeira, ele carrega todos os ícones do sistema, tá? Que é esse, todos esses ícones aqui que aparecem. São todos esses aqui. Porém, você não tem, não tem como configurar muita coisa, mexer muita coisa. Tá? Ele deixava tudo fixo porque é a alfa default do sistema. Qual é a minha dicação? A minha dicação é mudar para o System Custom, tá? Por quê? Se você está usando o DDD5, ele já vai puxar todas as condições base do sistema. Cego, encantado, Concentration, lembra que a gente escreveu Concentration aqui? Quando soltar uma magia, ele vai ativar essa atividade. Então, todas as condições padrões do DDD5, você colocar o Custom System, ele vai ativar aqui. O que é legal, porque ele vai sumir com todos esses aqui e manter só esses que eles estão, que ele tem no DDD5. Lembra daquele hackzinho que a gente falou, que acontece lá? Ele vai fazer esse aqui, ó. Ele vai clicar lá, on Save Changes e vai colocar esse botãozinho em azul. Por quê? Esse aqui é o probleminha do Cub. Se você sair mexendo aqui as coisas e salvar agora, tudo que você mexer, você vai perder. Lembra aquele pop-up que aparece lá? Ele fala justamente isso, que quando você trocar de sistema aqui, você vem aqui no botão azul e salva. Então, faz o Save, tem a confirmação e fecha. É isso que aquele pop-up pede para fazer. Aí você abre de novo o Condition Lab. Embora você vá poder mexer e alterar aqui, não faça isso nesse momento. Então, trocou o sistema? Salva, fecha, abre a janela de novo. Porque senão você vai perder tudo que você configurar. Entendeu? Então, voltando lá. Tem todos aqui. Agora, vamos fechar de novo. Agora, o nosso bonequinho aqui, nos nossos efeitos, eles não tem mais aquela lista. Ele vai ter somente a lista do que a gente tem agora no Cub. Tá? Que são esses itens aqui. Para ajudar vocês, o Cub, ele tem um Journal de Conditions. São exatamente essas condições aqui, só que explicado em forma de Journals. Tá? Que é o mesmo que está ligado lá no... Eu vou explicar, mas é o mesmo que está ligado lá no Condition Lab. Então, já tem todos eles aqui, se você quiser tirar dúvida. É importante isso, que a gente vai usar ele lá no MIDI, tá? Até para acompanhar, é legal para entender como fazer. Então, a princípio, todas as condições base do livro estão aqui. Ah, mas eu quero outras condições, eu quero que faça outras coisas. Não tem problema. Nós vamos aqui, a gente volta para o Condition Lab. Vamos abrir o Condition Lab, ele demora um pouquinho. E a gente pode descer até o fim e criar uma nova condição. Eu vou criar uma nova condição aqui, ó. Tá vendo? Ele vai criar mais uma. Ó, tá vendo que ele ficou azulzinho aqui? Também é para lembrar que a gente precisa salvar antes de alterar. Porém, o superficial, o que tem aqui na tela, a gente consegue alterar. Se a gente mexer em qualquer botão aqui e não salvar, a gente pode perder as coisas. Então, a indicação do sistema, do projeto, é esse. Eu quero mudar, quero que ele receita alguma coisa, eu acrescento, faço alteração, por exemplo. Eu vou colocar aqui um Def que não tem, tá? Def, vou procurar aqui um... Procurar um esqueletinho aqui, vamos ver se tem um esqueletinho dele. Esqueletinho. Que como eu cliquei aqui para fazer o File Pick, mas como ele vai vir com o texto aqui escrito, não tem problema entrar aqui, tá? Porque o texto vai estar aqui escrito direitinho. Então, ele nem mudou. Às vezes ele muda, às vezes não muda, mas geralmente ele não muda aqui. Aqui o Journal, é justamente o Journal, tá? Aquele... Se eu tiver um Journal aqui e quiser arrastar para cá, não é um... Qualquer regra aqui de morte, eu faço um Journal e arrastar para cá. Também faz, porque lá no chat eu posso clicar e ver o resuminho, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui para a morte. A única coisa que eu vou fazer é explicar esses três botões para a morte. Então, eu quero que essa condição saia no chat. Então, por isso que está ativado aqui. Eu quero que essa condição remova todas as outras condições. Porque como eu vou fazer morte, então eu quero que ele remova todas as outras condições. E quero que ele seja um Overlay. O que é um Overlay? Em vez dele ser um íconezinho do lado do Token, ele vai preencher todo o Token. Sabe quando ele preenche todo o Token? Por exemplo, ele preenche... Em vez dele fazer quadradinho, ele vai preencher todo o Token, Overlay. Lembra quando a gente falou do combate? Que eu preciso estar marcado como Defeated? Então, quando ele estiver morto, eu vou marcar ele também como Defeated assim que ele entrar nessa condição. Então, eu vou fazer aquela condição Defeated automático se ele cair em morte. Terminei. E ainda eu vou ter que configurar algumas outras coisas, tá? Mas como eu incluí um ou mais condições. Primeira coisa. Ficou azul, salva. Salvou, fecha. Fechou, abre. Eu sei que é chato, mas é uma... Até para... É um probleminha do Cub. Por enquanto, até eles arrumarem isso. Mas por enquanto, é isso que vocês vão ter que fazer. Então, lá embaixo, vai estar o Defe já configuradinho, direitinho. Vocês podem criar quantas condições vocês achar. Condição de lentidão, de rápido. Eu vou fazer um vídeo... Eu ainda estou em dúvida. Se eu vou fazer um vídeo só de criação de item. Ou se eu vou fazer isso junto de um outro vídeo. Que eu estou pensando em uma série aqui. Que vai envolver as condições. Eu não sei se eu vou fazer separado aqui. Mas como a gente não vai... Eu não vou mexer agora nisso. Porque eu preciso falar ainda antes do Die, né? Dos efeitos. Mas por enquanto, vamos resolver aqui. Você pode criar qualquer coisa, tá? De qualquer tipo de condições que você achar importante para o seu jogo. Dormindo. Confuso. Aí a criatividade, dependendo do que você precisar. Então, tudo que você criar aqui vai aparecer ali. Vamos... Deixa eu só... De me fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos abrir. Agora o morte vai aparecer aqui na lista, tá? Aqui não tinha. Agora a morte vai aparecer aqui. E tudo que vocês criarem vai aparecer aqui. Eu acho muito importante que faça dessa forma, né? Você crie em todas as condições. E as condições estejam sempre dentro do Condition Lab, tá? Bom... Essa mãozinha é justamente para ativar o Die, tá? O Die, né? O Active... Os efeitos ativos. Eu não vou entrar nisso, tá? Eu vou entrar... Eu vou voltar com isso só no vídeo de Active Effects, tá? Não vou fazer isso aqui agora. Mas é só para vocês entenderem. Praticamente eu vou fazer um vídeo configurando todas essas condições para vir com os efeitos automáticos. Não vai ser esse vídeo. Vai ser num próximo, tá ok? Então basicamente isso. Agora a gente vai automatizar algumas coisas pelo Trigger. A gente tem as automações via efeitos, que é quando a gente quer aplicar alguns efeitos específicos de cada condição. E tem um Trigger que é para ativar as condições em determinadas situações, tá? Provavelmente vocês já viram isso aqui em outro vídeo, mas eu vou abrir aqui porque ele mudou bastante o Trigger. Tem bastante coisa nova, tá? Muito legal de fazer aqui as coisas no Trigger. Dá para fazer umas outras coisas. E eu também vou deixar para o vídeo de automação mesmo. Opa! Um vídeo de automação. Mas por enquanto é só o base, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero que toda vez que esse personagem, para ativar a condição, morra. Não sei se ele vai abrir aqui. Então, para ativar a condição morte, eu tenho que falar para ele quando isso vai acontecer. Eu vou falar, olha, você ativa essas condições sobre essas opções, né? Sobre essas condições em um determinado conjunto de regras. Que é aqui o Simple Trigger. Tem um Advanced aqui que também não vou entrar agora. Eu vou entrar lá para frente. Mas ele tem umas coisas bem legais aqui que dá para configurar agora. Eu acho muito bacana. Mas vamos para o base, que é o de morte, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o Simple Trigger. Vamos procurar os atributos. Qual atributo que eu quero? É o HP. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele cheque o valor do HP. E eu quero falar, olha, quando o valor de HP for menor, menor ou igual a um valor, no caso zero, porque o zero é morto, você ativa esse Trigger. Então eu criei um Trigger e ele pode ser usado para qualquer local. Porém, o que eu gosto de fazer aqui, eu acho até interessante. Eu diferencio morte de personagem e morte de NPC. Então, NPC a princípio ele fica inconsciente. E os PCs a princípio ficam inconscientes, incapacitados. Depois eles morrem. Os NPCs não, eles morrem direto. Então eu tenho que fazer esse Trigger de uma forma que ele entenda. Esse evento quando for NPC e esse evento quando for PC. Então eu vou clicar aqui, criar aqui. Esse evento no Options tem só para PC. Eu vou salvar. Ele criou aqui, está vendo? Para PC único. Eu vou criar o mesmo evento. Olha como eu faço aqui. Tiro de fora. Tiro. Configuro de novo. Se eu deixar aqui e alterar, ele vai alterar esse daqui. Então tiro daqui e vou criar um novo. Trigger igual atributos. HP. Propriedade, o valor do HP. Se ele for menor ou igual a zero. Só que agora eu quero só checar a gente dos NPCs. E vou salvar. Então agora a gente tem um Trigger para PC. E um Trigger para NPCs iguais. Porém, eu quero que retorne a vida, retire esse efeito de morte, se ele tiver algum HP. Como a gente faz? Existente Triggers. Vamos criar um novo. De novo. Categoria. Atributos. Tipo de HP. HP. Propriedade. O valor atual, que é o valor base. Operador diferente de... Isso aqui, o asterisco igual, é diferente de... Então é igual, menor, diferente, menor ou igual, maior e maior ou igual. Então eu quero falar... Se ele for diferente de zero. Quer dizer, se ele tiver algum HP, você desativa a morte. Esse, no caso, a condição que a gente tratar. Eu vou colocar aqui também, o propriedade, se a propriedade não for zero. Por quê? Porque às vezes, pode ser que a condição não vire zero, vire null, vire qualquer outra coisa que não zero. Ele pode não identificar a variável como zero. Depende da variável. HP, principalmente, que tem o mínimo, o máximo e tal. Então eu deixo aqui o propriedade não zero, para falar assim, tudo que for não zero, se for nul, se for erro, se for qualquer coisa, eu desativo a morte e salvo. Então eu vou ter três aqui, três triggers adicionados. Aqui é para todos, tá? Então eu não seleciono nenhum, porque vai funcionar tanto para o npc quanto pc. Se ele for zero, ele não vai aplicar o trigger. Então temos o trigger montado. Vamos ajustar o Condition Lab. Vamos lá no nosso... Bom, está vendo que a gente tem aqui o Inconscious e o Death. O Death vai servir só depois que o cara gerou três vezes o save de morte, aí ele está morto. Caso do contrário, ele está inconsciente. Então vamos configurar primeiro o Death. Como faz isso? Como... Aqui é o campo dos triggers. Todos aqueles triggers que a gente quer, eles vão aparecer aqui. Tanto no de cima quanto no de baixo. Então está vendo que ele tem o Inconscious e o Death. O Inconscious serve para o jogador e o Death direto para o npc. Então a gente vai trocar. Os triggers, eles ficam aqui dentro, tá? Aplique Trigger, Sert. Eu falo Triggler porque ele chama Triggler aqui e aqui ele chama de Trigger. Que são os gatilhos, tá? Então o gatilho aqui e o gatilho aqui. Então o que ele fala assim, ó. O gatilho para aplicar essa condição. Então para aplicar, eu quero que o npc tenha o HP baixo. Para remover, eu quero que ele seja o diferente de zero. Mesma coisa que no... Mesma coisa não. Parecido com o Inconscious. Para remover o Inconscious, ele tem que ter algum HP. Só que para aplicar, eu vou pegar o do PC. Porque npcs não fica em Conscious. A menos que você obrigue isso. Mas não pelo HP. Ele vai morrer direto. Então eu deixo aqui aplicadinho, tá? E salvamos aqui. Aqui também pode clicar em Remove Outers aqui. Porque o Inconscious você perde todas as outras condições quando você fica inconsciente por morte. Então, agora vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se a gente matar esse cara aqui, ó. Ele vai ficar death. Tá vendo? Automaticamente death. Ele vai indicar aqui também, ó. Adicionei a condição death. Se eu jogar algum HP, ele vai ter que remover esse death dele. E vai remover o death. Porque a gente falou para ativar quando não tem HP. Se for um player, vamos pegar um personagem de player. Se for um player, e a gente zerar o HP do player. Ele vai ficar inconscious. Tá vendo aqui, ó. Inconsious. Se eu colocar mais HP agora. Ele sai do Inconsious. Se for alguma coisa que tiver um Journal. Você também tem aqui o link para o Journal. E você pode ver as condições que acontecem. O que acontece com ele. Aqui, tá? Então, o Concentration, né? Isso aqui é as condições. Agora o Concentration. Eu vou colocar alguém que tem magia de concentração. No caso, a Acra. Vamos abrir a ficha dela. Eu vou aplicar aqui a magia Guidance. Que tem Concentration. Tá vendo? Tem marcado o cedinho. Que é que não tem Concentration. Então, eu vou rolar. Assim que eu rolar. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui o ícone de concentração. Que eu estou em concentração. E ele vai adicionar aqui também, ó. Tá usando uma magia de concentração. Então, eu gerei o Demage. Eu vou aplicar o Demage. Com o direito, ele vai aparecer os aplicar Demage, né? Eu vou aplicar o cedinho de Demage. No Concentration. Vamos lá. Tá vendo? Quando eu aplico o Demage. Ele vai falar pra você. Vai fazer um aviso pra todo mundo. Olha. A Clériga, a Acra. Tomou um Demage. E precisa fazer um teste de concentração. Contra 10. O jogador. No caso, eu. Que estou selecionado com ela. Vai pedir. Vai falar. Você quer fazer um cheque? Você vai fazer um cheque de concentração? Até pra negociar alguma coisa. Se tiver uma vantagem. Blá, blá, blá. Qualquer outra coisa. Ele pede isso antes. Pra vocês resolverem. É in-game isso, tá? Mas aí ele faz um teste. De concentração. Se ele. Perder. Se ele errar. Ele deveria remover. Mas ele não está removendo. Você vai ter que remover na mão. Tá? Com o mid, ele remove. Tá? Mas aqui ele tem esse bug. Que às vezes ele remove. Tem magia que ele remove. Mas eu acho que ele só remove. Se você tiver com o usuário logado. É meio treta. Mas às vezes ele não remove mesmo. Né? Então você vai ter que vir aqui. E remover a concentração. Tá? Passou. Seja lá a dificuldade que você deu. Ele passou. Se você colocar um mid, ele já vai fazer esse teste automático, tá? E vai testar se deu ou não. É bem melhor. Tem que ficar prevendo. A regra é simples. Então você já faz isso. O cub, ele não vai fazer essa coisa automática. Ele sempre vai esperar o mestre falar o que fazer. Ele só vai dar basicamente alerta e ferramentas pra você fazer. Pra fazer mesmo, você tem que aplicar o dano na mão. Você vai ter que tirar o negócio na mão. Então, você tem que fazer alguma coisa. Lá no avançado, dá pra você ativar o... Ou se ele tomar um dano. Se for menor do que o... Dá pra você fazer o concentration apagar. Dá pra fazer alguma coisa nesse sentido lá. Mas eu não aconselho. Quando a gente for juntar o mid com o cub, o interessante aqui é manter o... O Condition Lab e os triggers funcionando. Pra gente ter esse poder do trigger. Poder tirar e colocar as coisas via... Action, via status, né? E ter toda a possibilidade que a gente tem no mid e no dialing. Nos efeitos ativos da ficha. Mas esse é assunto pra auto-vídeo. Por enquanto é só. Lembra, eu vou fazer um vídeo... Os próximos vídeos vão ser do mid. E depois eu vou ensinar a parte de automação. E depois eu vou fazer um vídeo aí perdido, ainda não sei quando. Só configurando todas as Conditions do Lab. Usando o mid e usando o DAI. Tá ok? Então fica pra próxima. Curta, compartilha. E aí nós nos vemos no próximo vídeo.